Muita alegria, muita alegria, estar participando desse projeto. Incrível projeto, muito pertinente, muito necessário para todos nós artistas darmos nosso depoimento, a nossa voz, levantarmos a nossa voz, darmos nosso testemunho do nosso trabalho, do nosso vigor, da nossa consistência, da nossa coragem, das nossas convicções. Então é isso mesmo, nós estamos aqui para isso e esse projeto veio numa hora preciosíssima, em que todo mundo está externando, dizendo, manifestando seus anseios, suas vicissitudes e também nós aqui. E eu quero dizer, então, sobre isso, agradecer muito a Mônica Chechel por esse convite, que é muito de honra, e ela que diretou essa casa nobilíssima da cultura brasileira, que é o Museu Nacional de Belas Artes, onde eu já expus várias vezes, porque eu participei inúmeras vezes do Salão Nacional de Belas Artes, isso nos anos 60, e em outra hora era aí, em alguns anos foi aí, no próprio Museu Nacional de Belas Artes, depois eu passo para o MEC, e em 67 até obtive o prêmio de viagem estrangeiro, tive a graça e muita alegria, imagina, eu ganhei esse prêmio de viagem, uma coisa maravilhosa da minha vida, mudou toda a minha vida, meu ímpeto, toda a minha coragem de viver, de ser, de pintar, de me embrenhar nesse mundo da pintura, das artes, da pintura, dos grandes sentimentos, através da pintura, da cor, a fala da cor, e eu ganhei o prêmio, em 68 fui para a Europa, fiquei dois anos, quando voltei da Europa, antes morava em Juiz e fora, quando eu voltei, vim para Ouro Preto, no Carnaval de 71, vim para essa cidade, que me recebeu muitíssimo bem, essa cidade, e onde eu tenho duas filhas, a Brima e a Larissa, dádivas das nossas vidas, de mim e da Fâmica, minha companheira, de vítima e da Fâmica, e aqui nós estamos elaborando a nossa vida. Então, esse aqui é o nosso mundo, esse é o nosso mundo, Ouro Preto, antiga Vila Rica, uma cidade mágica também, da nação brasileira, desse, propriamente, um grande berço de tudo isso da nossa história. Pode-se dizer que seja Ouro Preto, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, são quatro, cinco, seis cidades fundamentais, e essa é uma dessas cidades. Então, quer dizer, no meu exercício nessa quarentena, o que eu estou fazendo, estou pintando, continuo pintando, eu escrevo também, estou escrevendo, sempre coisas, sempre coisas, eu sou da Academia Mineira de Letras, e fiz agora um texto sobre essa questão toda, a que eu chamei Carta à Humanidade, dando meu depoimento sobre essa situação toda, essa situação gravíssima do mundo inteiro, mas enfim. Então, ali é um pouco a síntese do meu pensamento, Carta à Humanidade. Então, aqui é um pouco do que eu sou, do meu ser, das minhas equivalências, dos meus sentidos, dos ares que eu respiro, da emoção de viver e de participar dessa vida, e com meus amigos, minhas filhas, meu netinho, e toda a saga de gente, e com o mundo, trabalhar com o mundo. A gente está aqui para o mundo. Nosso destino é o mundo. Nossa centena, esse é o nosso destino. Por isso que a arte é uma coisa maravilhosa, porque ela é do mundo. Ela é um pertencimento universal. Ela passa pelo artista, ela é criada pelo artista, mas ela conjumina todo o universo. Isso é que é maravilhoso. Esse aqui é o grande sentimento da arte. Essa dadivosidade da arte. Esses grandes mestres nossos que fizeram, que configuraram o que seria arte. Esse conceito enigmático nosso de nos mudarmos, de nos reconceituarmos em relação à vida, ao que nós somos, ao nosso destino humano. Então, viva os nossos grandes mestres. Tevemos a esses homens, sejam os musos, os pintores, os escritores, os poetas, os filósofos. Esse pessoal que tem articulação de tudo isso, cósmica. Essa sensação geral das coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto